Oi galera, aqui é do canal, aqui Laura Superzeu Exatamente, a gente vai ter que comer uma banana que acabou de cair do chão E aí? A gente tá meio fodido, né? Ei, porra! Vai ter que comer Vai se mascar, produção! Come, come logo Come Produção, por que você fez isso comigo, produção? Come a banana logo Vai se fuder, produção Come a banana Produção Vai se mascar! Vai se mascar!